Nós não vive o crime só em RP não, vô pai Não saiba aí pra meu irmão carioca brabo aí Caiu, deixa ele rolar, deixa ele rolar Quebrei dois, matei dois Toma, matei, tapa do caralho, filho da puta Matei, matei, matei Matei o P2, matei o P2 Matei, vai pra essa porra Não posso, eu não posso ficar moscando Tem vários que quer atrasar o meu corre Por isso trampo o silêncio Matei dois, matei dois, foda-se É o corredor Matei dois, matei dois, matei dois Ebola, porra Eu vejo que esse nego é falso Eu vejo que esse nego é falso Pô carimbando meu nome nas ruas Toca burana, planta, rapudo Fudendo, fudendo, ouvindo Cazuza Fudendo, fudendo, ouvindo Cazuza Tamo fumando, fumando Um, dois, três, bag A menor vinha de poupa, niquete Ele tem ganho, mas não tem swag Let's get it Let's get it Yeah I'll Rug it I'll I'll E I I I